Vamos falar de literatura infantil? Meu nome é Marina Dias, eu sou publicitária, designer gráfica, artista visual e ilustradora. Cores em Festa é um livro de imagens que eu ilustrei a partir de histórias e referências de música e arte que eu vivenciei. Mas o livro, ele pode ser interpretado de diferentes maneiras, seja por adultos ou por crianças. Para mim, essa história começou quando eu era bem pequenininha e eu adorava fazer sons com os objetos da cozinha que eu encontrava na casa da minha avó. Na minha adolescência, eu cheguei até a tocar alguns instrumentos musicais, como violão, guitarra, trompete e pandeiro. Quando eu cresci, eu já preferi trabalhar com arte e a criação de publicidade e propaganda. Foi aí que as cores se juntaram com as músicas e se transformaram em uma grande festa. Quando eu tive a oportunidade de ver um carnaval no sambódromo pela primeira vez, isso foi bem recentemente. Eu fiquei encantada com os sons das baterias e também com as cores das fantasias. Foi a partir dessas memórias que surgiu o livro Cores em Festa. No livro, quando a criança ganha um pandeiro de uma fada madrinha ou de alguém que já vive essa rotina de dança e música, ela passa a imaginar os instrumentos de percussão de uma bateria de escola de samba. E entram em cena essas cores, fantasias e os músicos também. Esses músicos, eles não têm um rosto exatamente, porque o foco da história está nas cores. Inclusive, você vai perceber que as ilustrações começam sem muita cor, mas à medida que a história vai se desenvolvendo, há muitas cores em festa. Quando essa criança volta para a sua realidade, estão todos dançando e curtindo aquele momento. A criança, então, é incentivada por essa fada madrinha a aprender a tocar os instrumentos musicais. E aí ela é levada para uma escola de música. Para ilustrar esse livro, eu trabalhei com giz pastel seco e intervenções digitais para chegar no resultado final com as cores bem vivas e alegres. Mas para chegar nessa escolha de técnica, eu estudei por quase um ano essas possibilidades de ilustração. Eu comecei fazendo algumas monotipias com tinta óleo. Eu também fiz algumas ilustrações com lápis de cor, carimbos de borracha e aquarela. Eu sempre digo que a gente é capturado pelos materiais de desenho. E foi o giz pastel seco que acabou me ganhando, porque eu queria um traço bem infantil para ter essa aproximação como a criança imagina esse traço, esse desenho. Eu também quis deixar a imaginação fluir. E aí, nesse um ano, eu comecei a fazer esculturas de argila e utilitários, que são copos e pratos que também representassem as cores em festa. Para fazer esse livro, eu também me inspirei em ilustradores que eu gosto muito. Suzy Lee, por exemplo, é uma ilustradora que faz muitos livros de imagem. E entender a narrativa de um livro contado apenas por imagens é fundamental para uma boa história. Eu também me inspirei em ilustradores que eu acompanho há muitos anos, como o Fernando Vilela, que trabalha muito com gravuras e carimbos de borracha, e a Mariana Massarani, que tem um trabalho lindo de ilustração infantil. Além da versão impressa do livro, a gente também se preocupou com a inclusão das pessoas com deficiência. Então, esse vídeo, por exemplo, ele tem acesso em libras. E nós também temos um vídeo com a audiodescrição das imagens. São muitas as possibilidades de você imaginar e viver essa história cheia de cores e música. Espero que você se divirta, assim como eu, ao desenvolver essa história. Tchau. 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 Obrigado.